Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho eu vim te buscar Se não dormir agora o boi vai te pegar Meu cavalo branco vou buscar sua chupeta Se não parar de chorar eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Pega essa criança que tem medo de careta